Moacir Pereira aqui na tela do OBG. Fala, Moacir. Alô, meu caro Rafael Polito, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento dentro do Balanço Geral. A divisão interna nos partidos políticos aqui em Santa Catarina e a indefinição de candidaturas e também de políticas de alianças partidárias é uma das características da atual campanha política aqui no Estado. O MDB continua rachado entre candidatura própria do ex-prefeito Antídio Lunelli e a proposta de coligação com os republicanos de Carlos Moisés. O presidente interino do diretório estadual, o ex-deputado federal Edinho Beix, recebeu ontem a visita do governador na sede do partido aqui na capital. Moisés reiterou o desejo de aliança com o MDB oferecendo as vagas de vice-governador e de senador. Há um desafio aí na frente do partido e esta é a missão principal do presidente interino Edinho Beix, exatamente buscar aí a unidade do MDB. Nas bases, há uma notória divisão, agravada agora, segundo se informa, com o veto do governador, a indicação de Antídio Lunelli como candidato a vice, o que foi considerado um gesto de desrespeito com o partido aqui no Estado. O ex-governador Eduardo Pim Moreira, por sua vez, que defende aí a coligação com Carlos Moisés, também está divulgando uma tese diferente de que o PSDB deve participar dessa proposta de coligação e indicando aí o candidato ao senador, ao Senado da República. No progressista, a decisão do prefeito de Tubarão, Joares Poncelli, de apoiar e condenar a campanha do governador Carlos Moisés no sul do Estado, também vem recebendo várias críticas de lideranças do partido, além de parlamentares. O prefeito Tubarão, segundo essas observações, aí teria desprezado a existência, desconsiderado a existência do diretório estadual e também não ouviu o senador Esperi de Homem, que é precandidato ao governo, os deputados federais e os deputados estaduais. Tomou uma decisão absolutamente isolada. Na frente de esquerdas, Polito, a unidade ainda também está distante, em torno de uma chapa majoritária, unindo aí os sete partidos que a compõem. Os presidentes dos partidos que integram essa frente de esquerda já decidiram que o candidato é o ex-deputado federal Décio Lima, presidente do PT Trabalhadores. A chapa poderá ter o ex-deputado Jorge Boeira, do sul do Estado, como candidato ao Senado da República pelo PDT. E também Rodrigo Borrealdi, ex-vice-prefeito de Joinville, do PSB Socialista, como candidato a vice-governador. Aí, isto aí é completa. Mas o presidente estadual do PSB Socialista, o ex-deputado federal Claudio Vinhatti, não jogou a toalha e diz que continua aguardando uma indicação nacional, da cúpula nacional do PSB e do PT, sobre uma promessa que existiria em torno da candidatura ao governo do senador Dário Berger pela frente de esquerdas aqui no Estado. E hoje, Polito, em minha coluna no Jornal Notícias do Dia, estou publicando uma declaração contundente do ex-prefeito Antílio Nelly, do MDB, de que, reiterando aí a sua disposição de defender candidatura, obter a oficialização da candidatura na convenção do MDB, agora no final do mês de julho. Ele diz que, em 2009, portanto, há mais de 13 anos, foi vítima de uma tentativa de extorsão, e que agora está sendo alvo de ameaças políticas. E afirma textualmente, neste documento, que está hoje no jornal e também no portal ND+, me espanta ainda mais que algumas pessoas, algumas dessas figuras, defendam o nome de pessoas sabidamente acusadas de desvio público, de corrupção. Na verdade, o esforço delas é para tentar impedir a candidatura de alguém que está verdadeiramente imbuído de mudar o atual sistema. E conclui Antílio Nelly, textualmente, Entrei na política com o sonho de tentar ajudar a construir um futuro melhor, uma gestão pública mais eficiente e menos burocrática. Sei que meu estilo incomoda muita gente, muitas pessoas, mas jamais imaginei tamanho desespero e baixaria, visando impedir a minha participação nas eleições. Mas não devo nada a ninguém, tenho uma vida de trabalho que muito me orgulha. Sou ficha limpa e seguiria em frente. Esse documento da Índia está disponível também no portal ND+, que lidera a audiência da comunicação digital aqui em Santa Catarina. Grande abraço, Polito, e muito boa tarde a todos.